Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha, tudo tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Então galera, hoje eu vou falar aqui para vocês o voltímetro sequenciador da JFA, para o VS5HI, é este aqui, a foto da caixinha, e é este aqui. Então galera, para quem tem um som aí, até com 5 amplificadores, ou 4 amplificadores, um processador, ou um ProSolver, ele tem 5 saídas, certo? Você liga aqui, igual eu já liguei, positivo, remote e o terra. E aqui ele tem 5 saídas, uma para cada módulo, uma para o processador, como eu falei. E este aqui também galera, ele é high volt. Então aqui ó, no HV, não sei se vai dar para vocês verem aí ó, no HV aí é high volt, tá? Então você pode colocar um sistema ligado nele, high volt também. O de baixa voltagem, que é o comum, 12 volts que a gente fala, funciona de 9,5 até 17 volts. No high volt, ele funciona até 500 volts galera. Vamos ligar ele aqui, para vocês verem. Pronto, acionei ele aqui, ele vai acendendo as luzes das saídas. Olha lá, acendeu o acento. Está marcando 14 volts, eu não sei se no vídeo vai ficar legal aí para vocês verem. Por causa dos reflexos aqui. Mais, está aí ó, está marcando 14, então a minha fonte lá está liberando 14. Se você tiver o som high volt, você vem aqui ó, para mudar high volt. Ó, 12 e high volt. Você aperta aqui, muda para o high volt. Não vai marcar nada no meu, porque está ligado no outro sistema, né? Vamos voltar para o baixo, certo? Aqui tem a função, ó, as funções, né? Aqui você apertando, você vê qual a tensão mínima que o seu som deu durante um certo tempo. Para você ter noção, se as suas baterias estão boas, se elas estão caindo muito, certo? Ele também desliga, desarma o som. Se a tensão cair demais, se ela chegar a 9 e meio, ele desliga e desarma o som, para evitar queima, certo? Então galera, sequenciadorzinho aí voltinho, muito bacana da JFA. Eu gostei, 5 saídas, são bastante saídas, né? Então dá para fazer um sistema bacana aí. Sistema 4 vias, com processador ou crossover. Ele atende legal, legal. E o design bonito também, né galera? Acrílico, ele acende vermelho, tá galera? Na câmera aí, não fica legal. Parece com laranja, né? Mas é vermelhinho, tá? E top, eu gostei desse sequenciador, tá? Aí mostrando para vocês, para quem quiser aí adquirir, pode comprar, que é show de bola. Agora eu vou desligar aqui. Ó, desliguei, ele vai desarmar e vai na sequência. Desligando. Vai diminuindo o brilho. Pronto, desligou. Beleza galerinha? Então tá aí, mais um videozão para vocês. Espero ter ajudado mais uma vez. E se gostou do videozão, deixa aquele like aí para a gente. Se inscreva no canal. E valeu, estamos juntos de mais aquele abraço. E valeu, estamos juntos. 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 Obrigado.